A Bíblia dos Atletas de Cristo Que é atletas no ar, atletasdecristodesculpa.org Pra você saber mais das novidades do Atletas de Cristo E lá também a nossa loja virtual, como o Jorge já citou E a Miriam também Que você pode comprar bíblias, squeezes, mochila Do jeito que você quiser Mas a Bíblia, se você quiser ganhar a Bíblia, você está no seu dia de sorte Escreve pra gente Escreve pra gente que nós temos 10 Bíblias pra disponibilizar pra vocês É isso aí, só pra eu lembrar, essa Bíblia que você está vendo Essa Bíblia não, aquela camisa azul que você viu ali Ela foi, já há algumas semanas nós temos aqui algumas camisas Essa é da V14 que o Fabiano Jacarezinho trouxe pra gente E a camisa também do projeto Atos de futebol Deixa eu só anunciar Na semana passada, nós colocamos aqui Dizendo que já estava sendo sorteado Pra quem compartilhou a foto lá na página do Atletas no ar No Facebook Então olha, o Gabriel Ribeiro Ganhou essa camisa, a gente já mandou um e-mail pra ele Ele já mandou um recado pra ele Ele já mandou um e-mail com o seu endereço E o Zach Trindade Que também ganhou Mas ainda não deu retorno Zach Trindade, manda o seu endereço pra gente Senão a gente vai, pô, botar a sua camisa pra negócio aqui A gente vai sortear pra outra pessoa É, fica atento lá no seu Facebook, rapaz A gente mandou uma mensagem pra você lá na página dos atletas A foto que você compartilhou A gente escreveu lá pra você Manda um e-mail pra gente com o seu endereço Pra gente poder mandar a camisa pra você Então o Gabriel Ribeiro vai receber em breve a camisa dele E o Zach Trindade também A gente aguarda o seu contato aí Parabéns aos vencedores É isso aí E no final do programa eu vou anunciar Os ganhadores dessas duas camisas que estão aqui Que vocês viram agora há pouco A camisa azul, a última camisa que temos ali da VKtor Do Fabiano Jacarezinho, lutador de MMA E o short e a camisa do futebol Atos Do projeto Atos de futebol do Pastor Elmo Guimarães lá de BH Um prêmio bem legal É isso aí E também agora a gente pode falar pelo WhatsApp, né? Você que tem um grupo local de Atletas de Cristo Você que desenvolve qualquer ação de Ministério Esportivo Na sua igreja, na sua comunidade Grava o vídeo pra gente Manda as suas fotos O nosso WhatsApp é 21-979-864957 É isso aí Lembrando que você for mandar um vídeo Alguma coisa assim Deita o celular pra você filmar Ficar uma imagem bacana E também não esquece de falar O seu nome e a cidade De onde você tá mandando o seu vídeo Ou a sua mensagem Pra gente saber Quem é você E a gente poder falar aqui Que você está escrevendo E dando a sua opinião aqui pra gente Tá legal? Bom, hoje no nosso quadro Atletas em Campo Nós temos a participação do Giliard Que faz parte da Jocum Ele fala das ações que estão sendo preparadas Para as Olimpíadas de 2016 Bom, meu nome é Giliard Eu trabalho com Jogos com a Missão Já fazem 14 anos E hoje eu sou mobilizador nacional De um movimento chamado Jesus for All Que é Jesus para Todos Onde nós, como missão Temos procurado realizar ações Em prol daquilo que vai acontecer O ano que vem Aqui nos Jogos Olímpicos No Rio de Janeiro Então durante as Olimpíadas A gente vai estar com muitas pessoas Vindo pra cá Trabalhando Mobilizando a igreja E realizando ações Com arte, esporte, escultura De uma maneira contextualizada Pra que a gente possa também compartilhar A nossa fé em Jesus Cristo com as pessoas Não uma religião A gente não está falando sobre religião com as pessoas Mas a gente quer usar o esporte A gente quer usar as artes, a cultura Pra poder mostrar pras pessoas Que a gente pode ter um estilo de vida Diferente, saudável Mas caminhar com Jesus Que é aquele que pode fazer a diferença Na vida das pessoas Bom, nós já tínhamos começado a conversar Sobre as ações nos Jogos Olímpicos Desde a Copa do Mundo Onde nós temos nos reunido Conversado com toda a liderança nacional Mobilizando missionários E de uma maneira muito prática A gente começou a nos reunir Com o pessoal aqui do Rio de Janeiro também O ano passado Onde tem vários movimentos Trabalhando juntos Nós temos o Jesus para Todos Que é o Jesus for All Nós temos também O pessoal do movimento Braços Abertos Atletas em Ação Atletas de Cristo A gente tem o pessoal do Regar As igrejas têm se mobilizado A Junta de Missões Nacionais Vários grupos que nós temos sentado juntos Temos conversado Nós temos orado juntos Temos já tido várias reuniões de oração Para que esse movimento se torne real Nós não queremos fazer uma ação Somente durante as Olimpíadas Mas nós queremos fazer E já estamos fazendo antes Queremos fazer durante e depois Onde a gente vai ter seminários de evangelismo De esportes, oficinas Onde a gente possa levar o pessoal para a rua E atingir as pessoas que realmente estão carentes De uma resposta hoje para a vida delas Então, o nosso público-alvo São todas as pessoas Então, sejam elas do Rio de Janeiro Sejam elas do Estado do Rio Sejam elas do Brasil Ou de outras nações A gente sabe que são mais de 200 nações Que estarão aqui no Rio de Janeiro Talvez mais de 500 mil pessoas Que estarão circulando pelas ruas E a gente sabe que Muitas dessas pessoas Elas estão em uma situação ruim Então, a gente quer poder ajudar todos Então, nós não estamos segmentando Para um grupo apenas Então, por isso Nós já estamos trabalhando antes Porque nós sabemos que O cidadão carioca O cidadão aqui do Estado do Rio de Janeiro São pessoas importantes E que tudo que a gente puder fazer Com arte, com cultura, com esporte Nós estamos com um projeto Para que antes das Olimpíadas Um mês Antes nós possamos entrar nas escolas E fazer um trabalho com arte, cultura O pessoal de demonstração de força Então, vai vir um pessoal que Eles rasgam lice telefônica Eles quebram bloco de concreto Rasgam lice telefônica São atletas Todos cristãos Fazem aqueles show De demonstração de força Vira um carro Puxa um caminhão Mas eles vão testemunhar Da fé deles Que eles têm em Jesus Que eles não precisam de drogas Que eles não precisam de violência Que eles não precisam de nada disso Para ser uma pessoa feliz E visando A juventude da cidade do Rio de Janeiro Então, nosso alvo não são somente as pessoas que virão de fora Mas o nosso desejo é que todas as pessoas Tenham acesso a essa mensagem E a essa palavra Para que eles possam escolher Um estilo de vida diferente E que seja saudável Então, o nosso desejo É simplesmente conquistar o direito de ser ouvido Então, nós vamos estar fazendo Da maneira mais relacional possível Então, numa conversa Normal do dia a dia Encontrando uma pessoa Começando a dialogar com ela Mas nós sabemos que tem pessoas Que gostam de esportes Então, nós vamos ter pessoas Desenvolvendo campeonatos Torneios Kids games Trabalho com as crianças Aonde nessa atividade Na praia Na rua Eles vão poder compartilhar de Jesus Mas, além disso Nós sabemos que tem o pessoal Que gosta da área de comunicação Então, a gente vai ter gente Da área de comunicação Realizando ações Através de internet Através de vídeos Através de uma linguagem Que vai alcançar esse pessoal Que vai estar aqui Nós estamos conversando Com pessoas responsáveis Das áreas Que podem nos dar autorizações Para a gente atuar Dentro dos perímetros de segurança Próximo aos estádios Próximo aos locais Que vai estar acontecendo os jogos E ali a gente quer ter teatro A gente quer ter dança A gente quer poder Através da arte Da cultura Passar mensagem Para as pessoas Conversando Vamos ter literaturas Para poder distribuir Para as pessoas Sim Mas nós acreditamos Que a principal maneira É a gente poder conversar Com essas pessoas É a gente poder escutar Essas pessoas Que virão para cá E a gente poder compartilhar Dessa mensagem Que pode De verdade Transformar a vida delas Nós temos ouvido falar Nós trabalhamos Durante a Copa do Mundo Em várias cidades do Brasil E a gente usou comunicação A gente teve Através de vídeos Testemunhos Que a gente carregava no celular Compartilhava via bluetooth Mandava mensagem para o pessoal Eles podiam assistir Podiam ouvir uma palavra de Deus E ali a vida de muitas pessoas Foram transformadas Mas nós principalmente Nós focamos na pessoa Ouvir Conversar Aonde a gente ia de encontro A necessidade Usamos esporte Arte Cultura Mas de uma maneira Que a pessoa pudesse Se sentir parte disso A pessoa pudesse ter esse interesse De participar E de ouvir uma mensagem Transformadora na vida dela Sim A igreja pode se envolver De várias maneiras Mesmo que você não esteja hoje Geograficamente no Rio de Janeiro Nós estaremos com 100 dias de oração Antes dos Jogos Olímpicos Durante todo o período Que a tocha vai estar cruzando o Brasil A igreja brasileira Se mobilizando em oração 24 horas por 7 Então na sua cidade No lugar que você está Você pode já começar A mobilizar o seu pessoal Que a partir do dia 25 de abril A gente vai começar Um relógio de oração Nesse mesmo período A gente vai começar 100 dias de ações nas ruas Quando a tocha Vai estar cruzando o país Então já temos uma relação De 83 cidades Mas em torno de 250 cidades Receberão a tocha E nesse dia Nós queremos Ter um grande número de pessoas Indo para a rua Podendo fazer atividades Com arte Com teatro Com dança Com esportes E podendo compartilhar O amor de Jesus Com as pessoas nas ruas E também Você vai poder fazer isso Na sua cidade Mobilizar o seu povo Para isso E nós queremos receber As igrejas do Brasil Aqui no Rio de Janeiro Nós temos parcerias Com diversas igrejas Que estarão recebendo Pessoas aqui Hospedando equipes Para poder estar compartilhando As boas novas de Jesus Na rua E você pode enviar O seu pessoal para cá Porque nós cremos Que como igreja de Jesus Aqui na cidade Do Rio de Janeiro Nós podemos fazer Muitas coisas Para poder abençoar Essas nações Que virão para cá Abençoar essa cidade E realmente ser Referência E fazer diferença Para que outras pessoas Possam ir compartilhar De Jesus Em outros lugares também Então eu queria convidar você Para ser parte de tudo isso Esse é um movimento Que não é um movimento Apenas da Jocum Mas nós estamos servindo A igreja de Jesus Queremos servir a sua igreja Queremos servir você Então você é o nosso convidado Para ser parte disso A gente quer sentar junto Nós vamos estar Treinando pessoas Fazendo seminários De evangelismo Seminários de artes E queremos Poder estar junto contigo Então participe conosco Entre no nosso site Nosso site é www.jesusforall.com www.jesusforall.org Então você pode Acessar lá Você vai ver as informações As áreas de atuação Que você pode se envolver Você tem o nosso contato E a gente pode Estar divulgando Para você ali Todas as ações Que já estão acontecendo Nós temos Nos reunido em oração Uma vez por mês Com vigília de oração Estamos indo para as igrejas Para poder treiná-los E poder realmente Levar o pessoal para a rua Para poder compartilhar As boas-novas de Cristo Você pode receber uma equipe E a sua igreja Pode ser Tremendamente abençoada E abençoar essa cidade Então seja parte conosco Se envolva Entre em contato Mande um e-mail Acesse nossa página no Face E você vai ver Muita coisa acontecendo Aqui na sua cidade Através de você Valeu galera Deus abençoe vocês Jesus for all One Movement Começa agora E irá além das Olimpíadas Todos em um único movimento Juntos a nós Isso aí Não deixe sua igreja De fora dessa E ninguém melhor Para falar sobre esse assunto Do que Miriam Reich Miriam Fala para a gente um pouco Também do que você Está participando aí Com o seu grupo Com a sua organização O grupo faz parte Do movimento Braços Abertos 2016 Que é um movimento Uma iniciativa De igrejas Da cidade do Rio de Janeiro Agências missionárias Que atuam Na cidade do Rio de Janeiro Organizações Então nós estamos Nos reunindo E organizando A gente está Nesse momento agora Cada organização Que vai servir o movimento Dentro da área Que é a sua especialidade Então por exemplo Atletas em ação A coalizão brasileira Que atuam Dentro da área de esportes Então elas vão servir Ao movimento Dentro da área de esportes Nesse momento As organizações Estão definindo Suas ações Até o final Desse mês De outubro Você vai poder Ver no nosso site Que é www.mba2016.org .com.br Desculpa Você vai poder Acessar o site Lá vai ter um grande Cardápio de ações Repete o site de novo www.mba2016.com.br Você pode escrever Também para o e-mail Contato Arroba 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 Mba2016.com.br E a gente vai Entrar Vai te responder Como nós estamos Nesse momento Dentro do movimento Mas vai ser O Vai ser o Lá no site Você vai encontrar Grandes ações Diversas Dentro das mais Variadas áreas Como já foi falado Ali pelo Dili Artes Esportes Cultura E você vai poder Clicar Sua igreja Vai poder Acessar E escolher Que área Que você deseja Atuar Se é Receber No Esporte Se é Artes Com o pessoal Do regar Enfim Mas uma coisa Que é muito importante Nós entendemos Como movimento É a oração E a gente tem Se reunido Toda segunda Sexta De cada mês Para interceder Pela nossa cidade Pelo nosso estado Pelo nosso país E por tudo Que a gente vai Fazer no ano que vem Se você quiser Participar Na próxima Sexta Dia 9 de outubro Às 10 horas Na Avenida Maracanã 725 Comunidade Evangélica Jesus Vive Nós vamos Estar lá Juntos Como uma Grande igreja Sem denominações Sem placas Mas Todas As pessoas Membros do Corpo de Cristo Juntos Nós estamos Querendo mostrar O poder Da unidade O que é capaz De fazer Se a igreja Junta Se unir O impacto Que nós vamos Causar Na nossa cidade E a nossa cidade Mais do que nunca Precisa De um grande Impacto Do evangelho Com certeza Você falou 10 horas 10 horas Da noite Então as 22 horas De 10 às 6 da manhã Você pode chegar 10 Pode chegar 2 horas Enfim Se você Não pode ficar De 10 às 6 da manhã Você pode escolher Um horário Nós vamos Estalar de 10 às 6 da manhã Repete o endereço Então por favor Avenida Maracanã 725 Comunidade Evangélica Jesus Vive É isso aí Bom Além dessa vigília Você pode Ficar atento A todos os sites Todos os endereços Que a gente tem colocado Aqui Para você saber De que forma A sua igreja Pode participar Desse mover Que Deus está fazendo Para que o Brasil Alcance outras nações Também através Dos Jogos Olímpicos Que vão vir aqui Para o Rio de Janeiro E você do Brasil inteiro Pode participar Para poder evangelizar Os diversos povos Que vão estar aqui Com a gente Falando nisso O Brasil Foi soberano Na última etapa De 2015 Do Mundial De Vôlei De Praia Em Fort Lauderdale Disputados E teve mais Brasil No pódio feminino Com Agatha E Bárbara Seixas Que levaram um bronze Sobre as canadenses Heather Bensley E Sarah Pavan No masculino Alisson e Bruno Schmidt Venceram os americanos Phil Dalhauser E Nick Lucina Por dois sets a zero Parciais de 21-13 E 21-15 E conquistaram o título Do World Tour Finals É a sexta conquista internacional Dos campeões do mundo Só em 2015 O bronze masculino Também ficou com o Brasil Com a dupla Pedro Solberg e Evandro Após o World Tour Finals O circuito mundial Já começa a disputa De torneios Válidos pela temporada 2016 O primeiro Será realizado no México De 5 a 11 de outubro Isso aí O vôlei de praia Sempre mandando muito bem Sobrando, né A Larissa Thalita Ela realmente É uma dupla fantástica O Alisson E o Bruno também O Bruno é extremamente técnico O Alisson forte São duas duplas Que eu acredito muito Que a gente deve ganhar A medalha de ouro Que vem nas Unipidas Eu acho que o Brasil consegue pode Só um azar muito grande Pra tirar a gente do pode O Brasil consegue pode Primeiro e segundo Porque você pode ver O ranking mundial Do vôlei de praia A gente tem os primeiros E os segundos No masculino e no feminino Ou seja, a gente tem É que às vezes o cruzamento Não permite isso acontecer Tomara que eles cheguem na final E se encarem lá Já com prato e uro Quem sabe a gente não repete De qualquer forma A nossa torcida é pra que eles Possam confirmar o favoritismo Do Brasil, né E nas Olimpíadas Consigam trazer essas medalhas O aproveitamento O aproveitamento ter sido ótimo É verdade A gente não tem muito Que comparar com ninguém Vamos lá O Brasil também foi soberano Nas quadras no fim de semana No campeonato sul-americano Masculino de vôlei Disputado em Maceió Capital de Alagoas A seleção comandada Por Bernardinho Derrotou a Argentina Na final Por 3x7x0 Deu ruim pros irmãos As parcerias foram 25x16 25x19 E 25x16 Com isso O Brasil chegou Ao trigésimo título sul-americano A equipe conquistou Ainda 4 prêmios individuais Bruninho foi o melhor levantador Evandro o melhor oposto Isaac o melhor central E o Líbero Serginho Foi eleito o melhor jogador Do campeonato sul-americano É rapaz O Brasil que Atropelou Nesse campeonato sul-americano É, não podia ser diferente Assim O inserir Se o Brasil não fosse campeão Porque de fato O Brasil é uma potência olímpica Então Em termos de sul-americano Com todo respeito Aos países Aqui da América Latina Mas Da América do Sul Mas realmente O Brasil é muito forte O Brasil se destaca muito É o único que consegue Fazer um pouquinho de frente De vez em quando É a Argentina Mas que não estava Com o seu time principal Tinha algumas Peças novas Nesse sul-americano E aí também não conseguiu Fazer frente ao Brasil Só pra gente não Não deixar de lembrar aqui O Brasil só perdeu Um 7 Nesse sul-americano Para o Chile Ganhou de 3x0 do Peru Ganhou de 3x1 Esse 7 perdido pro Chile Ganhou de 3x0 também Da Venezuela 3x0 sobre a Colômbia Na semifinal E aí na final também 3x0 sobre a Argentina Foi um grande laboratório Assim Para o Bernardino Tem um grande treino De ver os meninos Que são novos Testar novos jogadores Testá-los Ver como eles se comportam Na seleção Porque a seleção Está em reformulação E o grande desafio Na verdade Para um time como o Brasil É jogar uma competição Que teoricamente Ele já é o favorito Ao título De maneira séria Com uma postura séria Respeitando o adversário E confirmando o favoritismo Melhor vôleibol E confirmando o favoritismo Como aconteceu Ainda bem É isso aí Agora vamos falar das meninas Que também arrebentaram Na Colômbia Elas conquistaram O título sul-americano Pela 19ª vez A 11ª consecutiva Na final do torneio Que foi disputada Em Cartagena Na Colômbia O time de José Roberto Guimarães Derrotou a seleção Do Peru Por 3-7 a 0 Parciais de 25-17 25-21 E 25-13 Duas brasileiras Entraram na seleção Do sul-americano Atacante Gabi Ficou com o prêmio De melhor ponteira E melhor jogadora Da competição E a central Jusciele Foi eleita A melhor atleta Da sua posição O Brasil No feminino Que também mandou muito bem Mesma coisa É a última competição Do ano Para os dois Confirmaram seus favoritismos Testaram novos jogadores E aí estão De vento em poupa Na preparação Para as Olimpíadas Do ano que vem É isso aí Agora a galera Vai começar a Superliga Agora Sim Elas vão agora Se concentrar Nos seus times Aqui no Brasil Ou fora do Brasil Algumas atletas Não jogam mais no Brasil Mas de qualquer forma Elas vão estar Agora se preparando E jogando na Superliga E agora Grande dor de cabeça Vai para o Zé Roberto E o Bernadette Que precisam definir Quem vai representar O Brasil na Olimpíada E não vai ser fácil Definir esse time É verdade O dado curioso Do sul-americano De vôlei É que o Peru Que fez a final Com o Brasil É o único Que tem títulos Além do Brasil O Brasil tem 19 títulos O 11º consecutivo Esse que é como A gente já falou E o Peru tem os outros 12 Ninguém mais conquistou O Peru já teve Sua era de ouro A década de 80 Principalmente Bom Agora a gente vai falar De futebol A seleção brasileira Estreia na quinta-feira Nas eliminatórias Da Copa da Rússia Contra o Chile Em Santiago O Brasil inicia a disputa Na sétima posição Do ranking oficial da FIFA O time de Dunga Perdeu duas posições Na edição de outubro Divulgada na semana passada Sendo ultrapassada Por Espanha E Portugal A Argentina segue Como líder Do ranking A gente não tem mais muito tempo Para falar agora sobre isso Mas de qualquer forma Só para a gente lembrar A seleção vai jogar Na quinta-feira Contra o Chile Iniciando A sua preparação Hoje acaba de jogar O restante dos jogadores Iniciando a competição Que vai classificar Para a Copa do Mundo E aí a gente tem Três nomes novos Porque Três que foram convocados O Rafinha O lateral direito Do Bairro de Munique Pediu dispensa Ele não quer jogar Pela seleção Ele acredita que tem mais chance De jogar pela seleção Da Alemanha E aí enfim Não vai servir A seleção brasileira Então ele está fora O Roberto Firmino Se machucou E o Felipe Coutinho Ontem também Se machucou E aconteceu A notícia Sobre o corte dele Entrou Daniel Alves Ricardo Oliveira E Kaká Nos lugares Essa história de estar Em crise Estando no Chile Já não vale mais Vamos fazer uma rápida pausa E na volta Tem campeonato brasileiro O Atlético Mineiro Diminuiu a distância Para o líder Corinthians E após três rodadas O Flamengo Voltou a vencer Voltamos já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Vão Mãe Mãe Mais Mais Obrigado.